As empresas têm até o dia 29 de fevereiro para disponibilizar aos seus funcionários o comprovante de rendimentos do ano passado. Ele é necessário para que o contribuinte possa fazer a declaração do imposto de renda. O documento deve informar sobre o total dos rendimentos e o imposto retido na fonte em 2015. A multa por não entregar o comprovante dentro do prazo ou apresentá-lo com informações incorretas é de R$ 41,43 por funcionário. Saiba mais em receita.fazenda.gov.br.